E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai gravar um videozinho sobre o X3 do Venglore Vai ser um videozinho que acredito que vai ser rápido, eu só vou dar umas dicas E falar alguma coisa aí sobre esse modo do Venglore Esse que é o modo mais antigo do VG, é o primeiro modo depois de um tempo que surgiu o X5 aí pro Venglore não ficar muito diferente dos outros móveis A gente tá na parte inicial, esse vídeo é mais pra galera que tá iniciando, tá? É um assunto bem básico, mas espero que até o pessoal que seja mais avançado goste do conteúdo e aproveite aí o vídeo Aqui a gente tá do lado da loja, aqui tem uma lojinha que a gente pode comprar os itens Pra quem não sabe, a gente pode comprar vários tipos de itens aqui Item de arma, item de cristal, defesa, utilitário Mas esse assunto pra um video mais completo e mais focado nisso Aqui eu não consigo comprar mais nada porque a minha build já tá cheia A gente tá aqui no modo prática, modo prática que é um modo também bem indicado pra galera que tá começando Pra vir aqui na loja, dar uma lida nos itens, conhecer todos os itens pra tá buildando com qualidade aí nas ranqueadas Aqui a gente tá indo em direção a lane, mas a gente vai entrar aqui na jungle, falar um pouco aqui da jungle Na jungle a gente tem esses matinhos aqui que bem utilizado São bem úteis pro pessoal fazer emboscada e pro jungle atacar de surpresa os inimigos Aqui a gente tem vários acampamentos na jungle, na verdade essa aqui é a Anka e a Anka também pode ser utilizada como jungle e como lane Aqui a gente tem os minions da jungle, aqui a gente tem o trench, esse trench aqui ele vai nos dar cura e ouro Tem outros também que cumprem a mesma função E do outro lado da jungle a gente vai ter os mesmos minions, só eu não consigo vê-los agora porque eu não tenho visão daquele lado Não coloquei visão naquele lado então não consigo ver, mas é a mesma coisa Aqui embaixo a gente tem o sentinela de cristal, o sentinela de cristal é o minion mais diferenciado Ele ataca os nossos inimigos quando eles passam perto e ele dá uma quantidade bem maior de ouro do que os demais minions E se ele morrer 3 vezes ele não volta mais, daí esse lugarzinho dele, o acampamento dele vai ficar vazio Aqui a gente tem a loja da jungle Aqui na loja da jungle esse minion depois de um tempo ele desaparece aos 4 minutos Mais especificamente é quando a loja vem pra frente, ela tá aqui atrás no fundo Ela vem pra frente e esse minion desaparece aos 4 minutos de jogo E essa loja é útil pra gente não precisar voltar pra base pra fazer compra Pra gente desce da lane, se tiver na lane e vem aqui e se reabastece Muito interessante pra quem é jungle e não precise voltar pra lane A não ser pra se curar E aqui na jungle também aos 4 minutos surge o gold miner O gold miner é como se fosse o crystal miner, mas só que daí ele fica aqui coletando ouro E ele dá uma porção bem maior de gold do que os outros minions da jungle Ele surge um pouco antes da Kraken, a Kraken vai surgir aí aos 15 minutos e o gold miner surge aos 4 minutos junto com a loja da jungle Aqui a Kraken, a Kraken aparece aos 15 minutos do jogo Mais lá pro final, digamos assim, mais pro final, mais pra metade do jogo Mas no late game, a Kraken é muito útil pra gente matá-la e ela vai ajudar a gente na lane Ela sai daqui e vai na lane ajudar o nosso inimigo, de preferência a gente De preferência a gente que capture a Kraken Aqui é um minion bem útil, um minion grandão, um super minion Ele é bem útil pra que a gente avance na lane, destrua algumas torres Mas só que ela não vai atacar inimigos, ela vai só atacar as estruturas Principalmente torres e o vin crystal do inimigo Pra concluir o assunto sobre a jungle É muito interessante a gente frisar que aqui na jungle Esses minions são de exclusividade do jungle capturar Existe uma rotação que dá pra ser feita aí com as outras posições Mas de preferência esses minions são do jungle Esses minions servem pra que o jungle fique aqui na proteção da floresta Na proteção da floresta, na proteção dos arbustos Farmando sem necessidade de subir pra lane Então se você tá jogando como um jungle, a gente que é iniciante tem que tomar muito cuidado com isso Quem é mais experiente já sabe que esses minions são exclusivos do jungle Exclusivos pra que o jungle se fortaleça sem precisar subir pra lane E vai também prejudicar o nosso jogo Prejudicar a nossa partida Então galera tem que prestar atenção não só quem é jungle Mas quem também é lane, descer e atrapalhar o farm do cara que tá jogando com o jungle Aqui na lane a gente não tem muitos detalhes Aqui a gente tem as torres né Tem as torres, as torres já estão todas destruídas Os nossos minions fizeram trabalho aqui sozinhos Então quase dando GG dos minions Eu não fiz nada, só tô subindo aqui agora Uma diferença entre os minions A gente tem esse minion grandão aqui Que é o minion capitão Que ele é um pouco mais forte Porém ele é menos resistente Ele é mais forte no dano Ele é menos resistente E tem esse menorzinho aqui Que ele é o mais brabo Ele é um pouco mais resistente Mas só que o dano dele é um pouco menor A torre sofreu um buff agora há pouco tempo Então ela tá bem forte Então é isso aí galerinha Esse foi o videozinho sobre o modo X-Trail do Venglore Falei algumas dicas aí pro pessoal que tá começando o jogo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like se gostaram do vídeo Se inscreva no canal E não deixe de acionar o sininho das notificações É isso aí Clique com Deus e até a próxima Valeu E não deixe de acionar o sininho das notificações